Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. Hoje galera não estamos aqui com comentários ao vivo, é um pós-comentário. Só pra me convidar vocês galera, como vocês estão vendo no título, pra jogar no PC comigo, gurizada. Eu já tinha Black Ops 2 no PC já há um certo tempo, que o meu parceiro aí o 3578 comprou e me deu lá na Steam. Só que eu não jogava muito, porque no mouse e teclado eu sou horrível galera. Então tem uma confissão nessa gameplay aí, que eu tava de certa forma roubando, porque eu estava jogando de controle. Mas não pense vocês, que é só você colocar o controle que você vai jogar igual no console galera, porque é muito diferente de jogar. No PC galera, não tem um iAssist, então isso atrapalha bastante. Fora também que eu estou jogando com controle de Playstation 3, e no PC tu pode jogar só com controle de Xbox, que é compatível. Então eu estou usando o emulador pra fazer funcionar. E não fica lá aquelas coisas, dá umas bugadas no analógico e tal. Mas em comparação jogando no teclado e no mouse, eu jogo muito melhor com controle galera. Uma coisa também que antes tava dando problema no controle, é que tinha vez que a mira ficava puxando sozinha pra cima, bugando tudo. Aí eu descobri o que que era. Era problema por causa que eu deixava o... A vibração do controle tava ativa. Aí tinha vez que bugava por causa disso. Agora que eu tô jogando sem, parou de bugar, então eu consegui jogar no PC muito melhor assim. E eu tô convidando aqui vocês pra jogar galera. Vocês podem ver também aí que o meu PC não roda no máximo, tá galera? Então as gameplays que eu trazer de PC não vai ser gameplay que a qualidade vai ficar excelente, pelo menos das imagens. Porque o meu PC não roda no máximo. Vocês podem ver ali em cima que tá cravado a 30 FPS. Pra não puxar tanto o PC eu deixei cravado assim, porque se deixar sem limite ele fica... Às vezes ele cai demais e começa a lagar na gameplay. Então eu deixei melhor deixar aí cravado a 30 FPS, que eu tô conseguindo jogar de boa no PC assim. Espero que vocês entendam a qualidade de montadas melhores, mas... É também pra vocês inscritos que eu tô começando a jogar no PC e cada vez eu vou jogar mais, né galera? Pelo menos o Black Ops 2, né? Porque no Black Ops 3 não vai rodar, né cara? Mas eu vou jogar no PC mais, porque sempre tem uma galera que me cobra jogar em outras plataformas. No caso, eu jogo só no Playstation 3, vocês sabem. E tem galera que joga no Xbox, tem galera que joga no PC. Então agora eu estou aí jogando em mais uma plataforma, que eu já até tinha antes, como eu falei. Mas agora eu vou começar a jogar mais, agora que eu consegui arrumar o problema do controle. Nossa, essa hora eu morri pro dribaldinho ali de faca ali. Tirou meus streaks. Vou falar um pouco sobre a minha gameplay, galera. Eu tô level baixo ainda, eu tô level 30 e poucos, 39, acho que é que eu já tô. Nessa gameplay acho que eu tava no 33. Então ainda não tenho as coisas liberadas pra minhas armas. Eu tô... Tava jogando inclusive com a Type pra liberar as coisas, por causa que na Imitar, que foi a qual que eu comecei a jogar, eu já tinha liberado. Então eu não sei se eu vou pegar diamante, essas coisas assim. Mas eu vou tentar liberar as coisas pras armas, galera. Não tem muito o que eu falar assim da gameplay, né cara? Vocês estão vendo aí que é no mapa no King Fockin' Tal. Agora eu vou morrer pra esse cara aí mentirosamente. Vou meter bala nele, não vai pegar. Vocês vão ver bastante, galera, eu matar no Hip Fire também, porque no Hip Fire no PC pedomina, né cara? Porque é muito mais fácil matar sem mirar. Porque mirar no PC é muito complicado. Eu já trouxe gameplay jogando no mouse e teclado no PC aí também, e é muito difícil, galera. Então quando eu for gravar, vou jogar de controle aí. E se você tiver Steam, me adicione lá. Vai tá sempre na descrição. Pra falar a verdade, já estava na descrição minha Steam, né cara? Então acesse aí você que tem BO2 no PC. Eu tenho MW2 no PC também, só que infelizmente MW2 eu não consigo usar o controle. Então por isso que eu não jogo muito MW2, galera. Mas se você tiver BO2, me adicione lá na Steam, que a gente vamos jogar e talvez eu grave gameplay. Inclusive hoje aí, no dia passado que tá saindo essa gameplay, eu joguei com os inscritos lá. Foi muito bacana, então por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra convidar vocês pra jogar comigo aqui no Black Ops 2 agora também no PC, beleza, gurizada? Gameplay já tá chegando no final, então se você gostar já sabe. Deixa aquele like, favorito pra ajudar na iniguação do vídeo e do canal. E se você quiser, adicione aí na Steam. Quanto que a gente ficou aí? Deixa eu dar uma olhada. 29 barra 9, não sei mais ou menos quanto que foi, porque tá meio embaçado aqui pra mim. Mas era isso, gurizada. Valeu, falou e... Fui!